Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. O Vale de Arryn foi a primeira região de Westeros a assistir ao desembarque de invasores Andalos vindos de Essos, e por isso, foi aqui que os primeiros embates entre esses homens e os reinos dos primeiros homens que ocupavam as terras há muitos milênios aconteceram, dando início a uma era de combates e lutas pelo controle do continente. Durante esse tempo de incerteza, era natural que cada um dos lados se unisse em torno de um grande campeão, buscando liderança e condução no caminho da vitória, e os escolhidos para liderar a resistência dos primeiros homens contra um inimigo tecnologicamente superior e que parecia não parar de chegar, foram a Casa Royce, de Pedra Runa. Seu escudo apresenta vários desses antigos caracteres mágicos, típicos dos primeiros homens, cercando um campo pontilhado em negro, sobre um fundo de bronze, e suas palavras são, nós lembramos, em referência ao seu apego inflexível à sua própria herança e às suas tradições de milhares de anos, como orgulhosos portadores do sangue dos primeiros homens. Os Royce ostentam suas runas sempre que possível, inclusive inscrevendo-as sobre as placas de suas armaduras, acreditando que a magia proveniente delas torna o usuário imune a ferimentos de combate, embora tal crença seja constantemente colocada em xeque, já que não foram poucos os Royce a falecerem vergando tais armaduras. A fortaleza da casa, Pedra Runa, é um robusto e antigo castelo, bastante funcional, localizado ao norte de Vila Gaivota e a leste de Forte Encarnado, próximo à costa do Mar Estreito. No passado, os Royce declararam a si mesmos como os reis de bronze, usando a coroa rúnica, e eram a casa real mais poderosa em todo o vale, rivalizando pelo poder com os vizinhos do sul, a casa Shet de Vila Gaivota, que por sua vez se declaravam como os reis dos homens verdadeiros, e juravam que sua linhagem era ainda mais antiga, datando do início dos tempos. Depois que o rei Yorick VI Royce derrotou seus inimigos em uma série de batalhas e parecia próximo de tomar de assalto as terras Shet, o monarca da casa de então, rei Osgood III, se aliou ao invasor Ândalo, Sir Gerald Grafton, e com ele uniu forças para se lançar contra a ameaça Royce. Esse movimento funcionou apenas parcialmente para os Shet, no entanto, pois embora tenham sido capazes de derrotar os Royce em campo, seu enfraquecimento levou o cavaleiro Grafton a tomar Vila Gaivota e todos os domínios da casa Shet para si mesmo, derrubando-os do mais alto pilar do poder. O neto do rei Yorick VI, Robar II, foi o último dos reis de bronze, e começou seu governo quando invasores e cavaleiros Ândalos já haviam ocupado 3 quartos de todas as terras do vale, e quando a derrota dos primeiros homens parecia assegurada. Apesar de sua inexperiência, o poder de sua casa tornou o jovem rei Robar uma escolha lógica para liderar a última tentativa de resistência das casas dos primeiros homens contra a total dominação. Por isso, ele foi escolhido como o alto rei do vale, e recebeu a adesão das casas remanescentes dos primeiros homens em seu esforço final, e entre essas, as que mais se destacavam eram os Belmore, os Coldwater, os Hunter, os Redford e os Upcliffs. Robar liderou sua coalizão em uma série de heróicas vitórias, mas no fim não foi capaz de impedir o inevitável, e suas forças foram derrotadas pelo exército Ândalo, comandado pelo cavaleiro Sor Artis Arryn, na Batalha das Sete Estrelas, que marcou o fim formal do último dos reinos dos primeiros homens no vale. Algumas das casas dos primeiros homens não se conformaram com o ocorrido, se negando a capturar e recuando para as altitudes inatingíveis das montanhas da lua, onde eventualmente viriam a se tornar os irredutíveis clãs selvagens das montanhas, mas não os Royce. Os sobreviventes dobraram seus joelhos e juraram lealdade aos seus novos suzeranos, e por isso foram autorizados a conservar seu castelo e as terras diretamente sob seu controle, como vassalos da casa Arryn, os novos reis das montanhas e do vale. Quando os Arryn dobraram seus joelhos aos conquistadores Targaryen, a casa Royce se tornou parte desse novo grande reino. No ano 37, durante o início do reinado do filho do conquistador, Aenys I, Lord Ronnel Arryn foi aprisionado e teve sua posição usurpada por seu irmão mais jovem, Jonos, que se autodeclarou como o novo rei das montanhas e do vale, demonstrando sua intenção de se separar completamente dos Sete Reinos. O Lord Royce de então, Allard, liderou uma força contra-revolucionária que acuou Jonos e suas forças. Isolando-os no Ninho da Águia, junto a seus cativos. Essa pressão levou Jonos a se livrar de uma vez por todas de Ronnel, atirando-o através da Porta da Lua, para 180 metros de uma queda livre fatal. Jonos Arryn foi eventualmente morto através da intervenção de Maegor Targaryen, que voou até o castelo em seu dragão Balerion, e colocou um fim ao líder rebelde. A linhagem Arryn continuou através de um primo do antigo senhor, Hubert Arryn, que se casou a uma donzela Royce, gerando seis filhos e aproximando a casa ainda mais ao poder supremo do vale. Os Royce eventualmente se levantaram contra a tirania cruel de Maegor e declararam apoio formal a Geharris I. Mais adiante, em 97 após a conquista, o príncipe real Daemon Targaryen se casou a uma senhora da casa, Rhea Royce, unindo o sangue da casa ao da família real. Contudo, o matrimônio não foi nada feliz, com Daemon se referindo a sua esposa com o pouco lisonjeiro apelido de Sua puta de bronze. Ele eventualmente tentou pedir a anulação formal dessa união, mas seu irmão mais velho, o então rei Viserys I, se recusou a fazê-lo. Diante disso, Daemon tentou tirar o maior proveito possível de sua situação, clamando a posse de Pedra Runa após a morte da senhora sua esposa. Mas o domínio da fortaleza foi dado ao sobrinho da senhora falecida, e Lady Jane Arryn advertiu o príncipe real de que sua presença no vale não era mais bem-vinda, aconselhando-o fortemente a abandonar a região. Durante o Grande Concílio de 101, o Vale de Arryn foi representado por Yorbert Royce, na qualidade de senhor protetor da região, já que a senhora do vale de então, Jane Arryn, era menor de idade na época. Mais adiante, durante os combates da Dança dos Dragões, Sor Willem Royce morreu combatendo em favor da facção negra da Rainha Rhaenyra, durante o assalto contra o Fosso dos Dragões, em Porto Real, e sua lâmina, a Espada Valeriana da Família, Lamentação, foi perdida no ato. A morte de Lady Jane causou uma nova disputa por poder no vale, e os Royce se colocaram ao lado de Arnold Arryn em sua pretensão. O regente do rei de então, Aegon III, Sor Corrin Corbray, decretou que Sor Jófrey Arryn, o herdeiro apontado pela Lady, deveria assumir o comando da região, mas sua opinião já não tinha mais tanto valor após sua morte em Pedra Runa por um dardo de pista, enquanto confrontava Lord Gunthor Royce com a questão da sucessão, já que o pretendente Sor Arnold havia pedido o santuário ali, para se manter longe da ameaça representada pelo Sr. Regente. Esse assassinato reacendeu as chamas da guerra, e os Royce continuaram a defender a pretensão de Arnold Arryn. Tempos mais tarde, uma Lady da casa, Perra Royce, se tornou a primeira das oito esposas de Lord Walder Frey, Senhor da Travessia, nas Terras Fluviais. Para conhecer a fundo a história dessa controversa casa, assista ao meu vídeo sobre os Frey, clicando no cartão acima ou no link na descrição. Lady Barra veio a dar à luz o herdeiro de Lord Walder, Stephen Frey. Ainda mais adiante, Kyle Royce se contava entre os companheiros de Brandon Stark, quando o herdeiro do Norte foi a Porto Real confrontar Rhaegar Targaryen pelo suposto rapto de sua irmã, Lyanna Stark. A história do Príncipe de Pedra do Dragão foi contada neste vídeo especial, que você pode assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição. Kyle, bem como todos os outros membros do grupo, foi morto pelo Rei Louco, o que apenas cimentou a vontade férrea do Lorde da Casa de então, Bronze Yon Royce, em partir para a guerra ao lado de seu Senhor Suzerano, Lorde Jon Arryn, no contexto da rebelião de Robert. Nos dias atuais, a casa continua sob o comando de Bronze Yon, um Senhor sisudo e intimidador, muito alto e forte, e de um entendimento inflexível do significado da honra. Ele viajou ao Norte, pouco antes do início dos eventos das crônicas, para conduzir seu terceiro e último filho, Sor Weimar, para se tornar um novo irmão negro da Patrulha da Noite. Sor Weimar, dotado de todas as arrogantes certezas da juventude aristocrática, viria a se tornar a primeira morte no prólogo do livro I, A Guerra dos Tronos, enquanto liderava uma patrulha para além da muralha. Além de Bronze Yon e Weimar, a Casa Royce, nos idos dos anos 298 após a conquista, é formada por Sor Andar, o primogênito e herdeiro de Bronze Yon, Sor Robar, o segundo filho do Lorde, e Silla, a primeira das filhas de Bronze Yon, eventualmente casada a Sor Michael Redford, ao menos uma outra filha e netas, cujos nomes nunca foram revelados. Rilla Royce, uma parente da Casa, casada com Sor Arwood Frey, filho de Sor Hostin, e atualmente vivendo nas gêmeas. A Casa possui também um ramo menor, que atualmente detém o título de guardiã da Fortaleza dos Portões da Lua, uma honraria não hereditária, mas dotada de grande prestígio no vale, já que a eles cabe a defesa preliminar do Ninho da Águia e do ramo principal da Casa Arryn. A Casa Royce dos Portões da Lua é chefiada atualmente por Lorde Nestor, primo de Bronze Yon, um indivíduo que vive em um constante conflito entre o senso de honra e dever, e o desejo por alçar voos mais altos para si e sua família, especialmente por conta de seus dois filhos, Sor Albar e Lady Miranda. As casas menores juramentadas aos Royce de Pedra Runa são os Coldwater, de Regato de Água Fria, os Chet, de Torre Gaivota, os Tollets, de Vale Cinzento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto